Olá! Hoje temos 9 estrelas e prémios para o jogo do One, o jogo mais antecipado, o personagem do One, melhor jogo mobile, estúdio do One, melhor shooter, melhor jogo de ação e aventura, melhor jogo de esporte, melhor jogo indie, melhor RPG, melhor jogo de luta, melhor jogo de condição, melhor DLC, melhor jogo de Xbox, melhor jogo de Playstation, melhor jogo de Nintendo, melhor jogo de PC, melhor jogo para consoles portáteis, melhor jogo casual, melhor ator de voz, melhor atriz de voz, melhor banda sonora e melhor música num jogo. Bem-vindos às UAM News! Especial, VGX 2013! O VGX existe desde 2003 e sempre foi conhecido como VGA, Video Game Awards, e é um show anual que premia os videojogos em várias categorias. E este ano, muitos vencedores não serão surpresa para ninguém. Mas antes de falar dos prémios, as notícias também marcaram o evento. A Telltale, conhecida pelos jogos Walking Dead, anunciou Tales from the Borderlands, um game series como Walking Dead, com o estilo de jogo Point and Click e sobre o jogo Borderlands. A Gearbox está a ajudar a Telltale na construtoria deste jogo e mais informações chegarão mais tarde. Para além disto, a Telltale também diz que está a trabalhar numa edição semelhante à Walking Dead de Game of Thrones. A Square Enix anunciou Tomb Raider Definitive Edition, uma versão do jogo dedicada à Xbox One e à PlayStation 4, incluindo o DLC do jogo original e seis novos fatos para Lara Croft. A Remedy mostrou-nos para iOS Agents of Storm, um jogo de estratégia onde podemos enviar as nossas unidades para atacar coisas. Não foram dadas grandes informações, para além de que o jogo vai ser lançado no início de 2014. Passando para os prémios, a Naughty Dog, responsável pelo jogo Last of Us, ganhou o prémio de estúdio do One, deixando para trás os outros nomeados que foram a Rockstar North, responsável por GTA V, Irachino Games, responsável por Bioshock Infinite e Fulbright Company, responsável por Gone Home. Em 2012, o prémio foi para a Telltale, graças ao seu jogo The Walking Dead. E também em 2012, o prémio para o melhor shooter do ano foi Borderlands 2, interrompendo o comboio de Call of Duty que já tinha ganho três prémios de melhor shooter seguidos. Este ano, os nomeados foram Metroid Last Night, Call of Duty Ghosts, Battlefield 4 e o vencedor foi Bioshock Infinite, que ganhou o prémio para melhor shooter. Passando para o melhor jogo de ação-aventura, os nomeados foram GTA V, The Last of Us, Tomb Raider e Assassin's Creed Black Flag, que ficou com o prémio. Em 2012, Assassin's Creed 3 foi nomeado, mas o vencedor foi Dishonored. O melhor jogo de esporte foi NBA 2K14, deixando FIFA 14, NHL 14 e Major League Baseball 13 The Show sem um prémio para levar para casa. Em 2012, NBA 2K13 ganhou o prémio de melhor jogo do ano de desporto em equipa e Fight Night Champion ganhou o prémio de melhor jogo de desporto individual. Com o crescimento da atenção nos jogos indie, Papers, Please ganhou também alguma notariedade, sendo assim nomeado, juntamente com Kentucky Route Zero e Stanley Sparable. O vencedor foi Gone Home, um jogo de exploração em primeira pessoa, sobre uma jovem que voltou para casa em 1995 e não estava lá ninguém. Em 2012, o prémio foi para Journey e, em 2011, para Minecraft. O prémio para o melhor RPG foi para Ni no Kuni, Wrath of the White Witch, desenvolvido pela Namco Bandai e lançado originalmente no Japão em 2011, tendo apenas chegado ao resto do mundo este ano. Os outros nomeados foram Pokémon X e Y, Final Fantasy XIV Online e Fire Emblem Awakening. Em 2012, o prémio foi para Mass Effect 3 e, em 2011, foi para as setas no Skyrim. Killer Instinct, Tekken Revolution e Dive Kick foram nomeados para o melhor jogo de luta, mas foi Injustice God Among Us que venceu o prémio. Este jogo foi criado pelos mesmos criadores de Mortal Kombat e, para além da interação com o cenário, nos deixa jogar com 24 personagens da DC Comics e cada uma delas demorou cerca de 6 semanas a ser desenvolvida. Em 2012, o prémio foi para Persona 4 Arena e, em 2011, para Mortal Kombat. Em jogos de corrida, este ano Forza 5 venceu o prémio, fazendo com que 3 dos 5 Forzas tenham sido considerados para jogos do ano. Need for Speed Rebels, F1 2013 e Grid 2 foram nomeados e, em 2012, o vencedor foi Need for Speed Most Wanted. O prémio para o melhor DLC foi para Far Cry e Blood Dragon, que nos coloca num mundo de ficção científica como se imaginava nos anos 80. E deixou o DLC para Mass Effect 3, Dishonored e Borderlands 2 como simples nomeados. Em 2012, o prémio foi para o DLC Downward de Skyrim e, em 2011, foi para Portal, Peer Review. Nas consolas, o prémio para o melhor jogo para Playstation foi Last of Us. O prémio para o melhor jogo de Xbox foi Brothers A Tale of Two Sons. E para Nintendo foi Super Mario 3D World, sendo que no PC foi Gone Home. O prémio para o melhor jogo de consolas portáteis foi Legend of Zelda A Link Between Worlds. O melhor jogo casual Animal Crossing. E Plants vs. Zombies 2 ganhou o prémio de melhor jogo mobile. Troy Baker é o Joel de Last of Us e ganhou o prémio de melhor ator de voz. E Ashley Johnson, a voz de Ellie em Last of Us, que ganhou o prémio para melhor atriz de voz. O prémio para melhor banda sonora vai para GTA V. E Will The Circle Be Unbroken é uma música de Bioshock Infinite, que foi cantada pelo outro ator que faz a voz de Joel em Last of Us e ganhou o prémio de melhor música num jogo. O prémio para o melhor personagem num videojogo foram os Latus Twins do Bioshock Infinite, deixando Lara Croft, Driver Phillips e os irmãos Naeem e Nia a desejarem ser mais como eles. O jogo mais antecipado é Titanfall e, finalmente, o melhor jogo do ano. Os nomeados foram Bioshock Infinite, The Last of Us, Super Mario 3D World e Tomb Raider. Em 2012, o melhor jogo do ano foi para The Walking Dead. Em 2013, o melhor jogo do ano é GTA V. E vocês, o que acharam? Comentem num fórum, por hoje é tudo e peço desculpa pelo atraso. Eu sou o Xoxo e vocês estiveram com a Zoab. E aí E aí E aí E aí Obrigado.